Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer não estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é fácil montar uma PCP com o kit Tiger. Pessoal, esse aqui é o kit Tiger. O kit Tiger vem frame, pistol grip anatômico, gatilho muito sensível, o pessoal ainda me pergunta, esse gatilho é sensível. Tem um ajuste de gatilho aqui também, trava de segurança, telha em ABS. Vem também aqui o ajuste externo, ok? Trilhos de 20mm fora a fora, embaixo e em cima para você colocar acessórios. E é um kit muito fácil de montar, tá bom? Esse kit aceita uma tela de dois estágios de 120g, aqui que acompanha o kit. A mola de 2.0 que acompanha o kit. O briche, no caso aqui esse briche é para calibres até 6.35, é latão. Vem aqui a bucha redutora para você usar uma válvula reguladora ou uma válvula de disparo direto. E vem aqui a ponteira de nylon com ajuste de potência. Vou montar ela e vocês vão ver como é fácil de montar. Tem aqui dois parafusos, é tranquilo. Vamos colocar o briche. Lembrando que o briche também, nós temos briche para calibres 9mm, tá bom? É muito fácil de colocar o briche, você não precisa fazer nenhum esforço. Coloquei aqui. Você pode também colocar do lado esquerdo para quem é canhoto. Coloca seu martelo. O martelo tem a posição correta. Olha-se como que ele encaixa aqui na mola. Então vem esse aqui, o martelo. Puxa o gatilho. O martelo desce. E agora vamos colocar a ponteira. Quando você coloca a ponteira, você já tem acesso aqui a porta de ajuste de potência. Você pode ajustar aqui a potência, girando isso daqui, dando mais pressão na mola que vai abrir a válvula mais rápido e com mais força, tá? Eu geralmente deixo ela praticamente toda recolhida, tá bom? Deixo ela nessa posição aqui. O primeiro passo é você escolher o seu cano. Para ficar fácil a filmagem aqui, eu estou colocando um cano de 5.5 de 12 polegadas. Diâmetro de 14.7. Armei ela no primeiro estágio. Também não está armado no primeiro estágio. Vocês podem ver que não precisa do cano, tá? Muito importante isso, não precisa do cano. Você arma no primeiro estágio. Coloca o cano. Está no primeiro estágio, o cano tem que aparecer esse tantinho aqui para fora, tá? Para ficar fácil você colocar chumbinho, tá bom? Então está armado aqui no primeiro estágio. Vem com a chave Allen. E aperta esse parafuso aqui externo aqui, ó. Está apertado, ok? Supressor. Esse aqui foi feito exatamente para esse cano aqui ou outros canos também. Porque ele dá a grossura certinho aqui do handguardo, tá? Lembrando que nós temos em ABS, que é 3D esse daqui, e temos também em nylon, tá? Se você quer uma arma muito forte, você usa o de nylon. Se você vai usar uma arma para caçar pombinha ou coisa parecida, você pode usar esse 3D que resolve. Olha só. No cano de 12 polegadas fica parecendo um supressor sobre cano, né? Foi bem bacana. Ele é bem justo. Aí você pode colocar o handguardo aqui. Vocês estão vendo que entra a supressão mesmo, tá? Ó. Ok? Depois você pode apertar esse parafuso aqui, alinhar e apertar esse parafuso. Se você quiser utilizar a nossa válvula, que é uma válvula de alto fluxo, de alta potência, você pode utilizar, tá? Não tem problema algum. Basta você chegar aqui e colocar a válvula. Essa é a nossa válvula. Depois que você decidiu que lado você vai deixar o manômetro, eu geralmente gosto de deixar o manômetro aqui em cima, tá? Gosto de deixar o manômetro aqui em cima. Eu venho e aperto com a mesma chave e aperto aqui, ó. Aí eu venho na contraporca aqui e faço o aperto aqui da contraporca para ficar mais firme ainda, tá bom? Então tá aqui. Gatilho. Olha só o gatilho, ó. Tem peso nenhum gatilho não. Muito fácil, tá? Ele não desce. Tá vendo que ele não desce aqui? Por que que ele não desce? Porque eu apertei tudo aqui, tá? Isso é para quem quer efetuar disparos rápidos. Então sempre ela vai estar na posição para armar. Vou levar aqui e mostrar para vocês. Então ela não abaixa de jeito nenhum. E ela sempre está pronta para colocar, tá? Para o chumbinho. Você coloca o chumbinho ali e faz o disparo. Então ela sempre está pronta para armar. Colocar no segundo estágio. Olha o gatilho novamente. Quando você coloca no segundo estágio, o gatilho fica mais pesado porque a mola está mais tensionada. No primeiro estágio, não tem peso o gatilho não. Então geralmente o gatilho vai pesar mais no segundo estágio. Ok. Colocou a nossa válvula. Mas tem cliente que gosta de abaixar o ferrolho. Como você faz isso? Solta o parafuso aqui. Solta a válvula. Abaixa lá o ferrolho. Deixe na posição mais ou menos que você quer aqui. Agora está abaixando o ferrolho. Está vendo? Você volta e aperta aqui. E faz aqui a contraporca. Ok? Nesse caso aqui é a nossa válvula. Está pronta. Está marcando. Então ela fica com essa posição. Então você vai fazer um disparo muito forte. Então você vem aqui e ajusta. Dei pressão na mola. E vou atirar no segundo estágio. Primeiro. Segundo estágio. Como tem bastante pressão na mola, o gatilho vai ficar um pouco mais duro. Mais nada que você não consiga disparar. Vamos aqui. Primeiro. Segundo estágio. Fechei. Abaixei aqui. Ó. Tranquilo. Tá? Então está aqui a nossa válvula. Você pode adquirir um cilindro na China de 450cc. Essa é uma coronha especial. Que tem dois parafusos de fixação. Está faltando só a borrachinha que está aqui. Tá bom pessoal? Aqui. Nesse outro. Nessa outra válvula já tem as borrachinhas ali. Mas. Aqui é só para mostrar para vocês. Então. Coloca o cilindro. Estou com uma arma muito fácil de montar. Muito tranquila. Não precisa ficar preocupado com como você vai montar não. Então essa é a nossa válvula. Pessoal. Vamos para a válvula número 2. Essa aqui é uma Super Well. É a válvula que eu recomendo. Está no link aqui na descrição. Está aqui. Essa válvula é a Super Well. Quando você compra ela vem desse jeito aqui. Vamos aqui ver uma coisa que é bem interessante. Por que eu indico essa válvula aqui. Eu tenho essa outra válvula aqui que é uma Boss. Tá. Que merda hein. Nunca cheguei nem a usar ela. Qual é a diferença da válvula Boss com a válvula Super Well. A válvula Boss. Ela é mais grossa aqui. Só que ela é mais curta a rosca. Está vendo aqui a diferença. Tá. E a válvula Boss. Essa rosca aqui. É mais grossa também. Então por que eu dou preferência para essa válvula da Super Well. Por ela ser mais longa. Ela é mais resistente na hora que você coloca aqui. Na minha opinião. Porque ela pega mais rosca. Vai até lá no fundo da válvula. Tá. Pega toda a rosca lá. Vai até lá no final. Essa válvula da Super Well. Ou seja. Ela tem bastante rosca. Essa já tem um curso menor. Ela é mais curta. Outra coisa também. É aqui dentro. A Super Well. Ela tem um buraco maior. Então passa mais ar. A Boss. Ela tem um buraco menor. Então passa menos ar. Tá. Outro problema da válvula Boss. Essa rosca aqui é mais grossa. Ela não vai. Ó. Já chega aqui. Ela para. Então só serve a bucha dela mesmo. Tá vendo? Ela vai até o final. Ela é uma rosca grossa. E a da Super Well não vai. Ó. Travou já. Tá. Vou colocar aqui do lado para não misturar. E a válvula da Super Well vai. Ok. Dá certinho nessa bucha aqui que a gente manda. Bom pessoal. Você vai colocar a bucha aqui. Cuidado para não colocar ela torta. Aí você vai. E vai colocar. Tentar colocar essa daqui. Aqui ela encostou. O que vai acontecer aqui na hora que você for colocar? O manômetro vai bater. O manômetro bate aqui. Tá vendo? Bate. O que você faz? Solta-se o manômetro. Isso aqui é uma chave 24 milímetros. Solta-se o manômetro. Aperta. Aí você vem e coloca o manômetro. E aí você pode fazer um aperto. Com a mão. Tá. Ou pode usar até uma chave 24 milímetros. Mas não precisa apertar muito. Senão você quebra o manômetro. Tá. Então tá aqui. Instalado. Show de bola. E aí só colocar esse o ringue que vem junto. E instalar o cilindro. Tá pronta aqui a válvula disparadora direta, tá? A válvula chinesa. Tá prontinha. Pessoal, agora vamos pra válvula reguladora. Agora eu vou mostrar uma válvula reguladora super well. Ela vem com o ringue sobressalente. Vem com bastante peça. E geralmente ela vem assim. Tem essa tampinha aqui. No caso dessa daqui. Está regulada por uma saída de 100 bar. Já veio assim da China, tá? Tá aqui regulado 100 bar. Aqui desse outro lado aqui. Tá com 150 bar. Ou seja, ela tá funcionando perfeitamente. Essa peça você não vai usar. Pode guardar aqui. Ela já tá testada. Já vem assim pronta. Tá bom? Só que você tem que tirar o ar dela, né? Essa válvula é a válvula mais simples de instalar. E é a válvula mais precisa que tem. Ou seja, é uma válvula que tem uma precisão boa. Que ela deixa os tiros todos constantes, tá? Tá aqui já a bucha. Tá instalada. Depois dá o aperto da maneira que você quer ir pra lá, pra cá. Mas ela já tá apertada. E agora, como é que você vai fazer? Vai tirar o ar dentro dela. Vamos ao outro. Onde tiver pouco ar, você pode puxar o bicho aqui que ele vai movimentar, tá? Não tem mais ar. Ok. Vamos colocar o cilindro que a gente também comprou da China. Agora você tem acesso aqui a regular de potência. Ela veio com 100 bar, né? Como vocês podem ter visto, saída. Você pode girar aqui no sentido anti-horário. Ela vai liberar mais ar. Se você apertar, ela vai liberar menos ar. Tá bom? Vou tirar esse seu ringue e colocar aqui, porque ele é um ringue bem grosso. Vou deixar aqui. Vou guardar lá. E vou colocar esse seu ringue aqui mais fino, que é exatamente pra este cilindro aqui. Tá? Serve certinho o cilindro. Mais perfeito. Bem em outras medidas. Vamos colocar aqui. Pode ver, ó. Aqui ele tem bastante rosca. Comparando com a bosta, tá, pessoal? A bosta aqui, ela é bem mais curta. Então, só vim aqui. Tá instalado. Ajusta a coroa da maneira que você quer aqui. Tá ajustado. Aí é só apertar esses dois parafusos. Tem a outra que é mais simples um pouquinho. É um parafuso só, tá? Então, ela tá pronta aqui. Basta agora encher ela e ser feliz em fazer seus disparos. A válvula reguladora dá muita precisão mesmo, tá? Então, tá aqui como se monta um kit Tiger, tá? Lembrando que os outros kits também são semelhantes. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.